Olá, voltamos a falar ao vivo aqui do aeroporto de Confins em Minas Gerais. O presidente Jair Bolsonaro está reunido neste momento numa sala aqui ao lado com ministros técnicos e assessores do governo para discutir medidas de suporte e apoio às vítimas do rompimento da barragem do Feijão em Brumadinho, cidade que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Mais cedo, o presidente sobrevoou a área afetada. Só para vocês entenderem, ele chegou aqui em Confins, vindo de Brasília, por volta das 9h30 da manhã. Foi recebido pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e embarcou no helicóptero para sobrevoar a área afetada. O presidente retornou desse sobrevoou por volta das 11h da manhã e agora está reunido aqui no aeroporto com técnicos e assessores do governo. Bom, em nota, a empresa Vale, responsável pela barragem do Feijão, afirmou que a estrutura tinha autorização para funcionamento e passou por fiscalização e revisão recentes. Segundo a Vale, a barragem estava inativa, ou seja, ela não recebia mais rejeitos de mineração e não havia no local nenhuma outra atividade em curso. Os rejeitos ocupavam uma área de quase 250 mil metros quadrados e tinha um volume de quase 12 milhões de metros cúbicos. A Vale também divulgou uma lista com os nomes de 412 pessoas consideradas desaparecidas e pede que se alguém encontrar o nome na lista e estiver bem, que ligue para a empresa avisando no 0800 821 500. A gente volta a qualquer momento com mais informações. De Confins em Minas Gerais, Luana Karen. Música Música Música